Hoje nós vamos atualizar o catnap mais fraco de todos, que é esse daqui que vocês estão vendo Até o catnap monstruoso que Cat engolir E pra isso nós teremos que enfrentar, eita, vários desafios tenebrosos Pra ganhar muita experiência com o nosso amigo catnap E o primeiro desafio é ver se todo gato cai de pé mesmo Eita, o catnap não Pra ganhar experiência com o catnap nós vamos atravessar o portal e ir pra outro mundo Porque somente as missões aqui do GTA V não são o suficiente pra ele conseguir atualizar Então deixa o like que a gente já tá atravessando o portal e vamos ir para algum outro lugar Eita, viemos parar no mundo dos irmãos malvados do catnap O catnap virou um bonequinho de lego aqui Nós temos que dar um jeito de escapar, será que a saída é pra cá? Não, aqui tem uma cova Pra onde a gente sai? Será que é aqui? Uou, nossa tá cheio de bomba aqui O negócio tá sendo doido, vamos tomando todo cuidado do mundo Porque eles estão atrás da gente Eita, a gente veio parar Esse lugar é muito sinistro Olha só isso aqui, tem uns olhos aqui Deve ser aqui então Boa Conseguimos passar Uou Olha as armadilhas que eles criaram Eu acho que se eu encostar num desses dentes Já era pro catnap E nós precisamos passar isso daqui Pra ganhar mais experiência com ele Uou, quase encostamos num dente Vai, passa Boa Será que é pra cá? Eu acho que não Porque aqui que tem alguns desafios Então, bora desviar deles Boa E aqui tem um irmão malvado do catnap Preso A gente tem que aproveitar e escapar Antes dele sair Vamos que vamos E você já deixa o like Porque o catnap tá correndo muito perigo Pra fazer essa atualização Ele precisa da sua ajuda Uou Essa coisa tá levando a gente pra cá Eu só tô seguindo o rumo Olha onde nós viemos parar Eu tenho certeza que essa água não é água E deve ser algo que me destrua Então eu nem vou pisar nela Opa Pulamos aqui por cima e já saímos correndo de novo Olha esse outro desafio aqui O negócio é doido Mas o catnap tá ganhando muita experiência E isso tá sendo divertido demais Porque logo logo ele já vai atualizar pro próximo nível Irmão malvado dele Olha as armadilhas que ele colocou Que maluco Logo logo o catnap ganha experiência E vai pro próximo nível Então continua aí Que isso Será que a gente consegue ir pra cá? Tem alguma barreira invisível Que não deixa a gente seguir aqui Mas não tem problema Uma pista de corrida Uou Eu tô correndo super rápido Eu não tô nem acreditando Vai, 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 vai Corre Uou Que da hora Escada gigante E uma escada menor Eu vou nessa escada menor Porque eu tenho preguiça de subir Acertei Olha só isso daqui O outro irmão dele preso A gente tem que meter o pé Porque todos eles Estão atrás do catnap Eita Olha as garras desse daqui Vamos pular por cima, né? Porque eu não quero encostar Essa porta Foi A gente passou Deu muito bom Ah, o trenzinho Será que isso daqui já é a saída? Se já for a saída Nós vamos ganhar experiência Fugindo dos irmãos do catnap Vamos lá, trenzinho Acelera Vai, trem Opa, tá começando a acelerar Eu acho que quanto mais like você aí der Mais rápido esse trem aqui vai Então já sabe Deixa o like aí pra ajudar E vamos que vamos Olha só Esse irmão assustador ali do catnap Eu nunca nem tinha visto E agora sim vocês deram muito like Porque esse trem tá acelerado Eita, gente Vai cair Ufa Não caímos O trem tá muito rápido Isso aqui tá sendo legal demais Tomara que esse trem não capote Eita Ufa Achei que a gente tinha perdido Que nós tínhamos caído E aí já era Mas tá dando tudo certo Olha só Onde nós viemos parar Essas imagens assustadoras Aqui na parede Eu vou é meter o pé Já subimos aqui E agora nós vamos ter que fazer aquele parkour Vamos ter que pular pra cá Aí pula pra esse daqui Que já pula pra esse daqui Que pula pra esse aqui Espera esse aqui chegar Nossa, eu tô muito bom hoje Galera, eu tô com muita pressa Porque eu acabei de ouvir um barulho ali embaixo Eu acho que um dos irmãos Do catnap Tá atrás da gente Então anda Anda logo Por favor, acelera Vai, 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 vai Arrebentou um cabo ali Que maluquice é essa? Bora, 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 bora Eu acho que a gente vai conseguir Boa, 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 boa Será que aqui é a saída? Eu quero ir embora daqui Eu quero voltar pro GTA V Começamos a correr muito rápido Do nada Acabamos de vir parar Em cima das nuvens Eu não tô entendendo isso daqui muito bem Mas vamos lá, hein Vamos tomando todo o cuidado do mundo Pera aí Essa outra nuvem ali E tem essa daqui Eu vou pular direto em cima da casa Vamos ver se eu consigo ir aqui pro outro lado Será que eu consigo subir ali? Eu acho que não Tem uma entrada aqui Aonde que eu vou parar aqui? Pera aí Eu não tô entendendo isso muito bem Será que isso daqui é uma saída? Uou Olha onde a gente veio parar Eita Eu acho que nós estamos voltando pro mundo do GTA V Só que tem um grande problema A gente tá sem paraquedas O Catnap vai se estabacar no chão Deixa o like e se inscreve no canal Pro Catnap sobreviver Porque isso aqui vai ser muito perigoso Cuidado Catnap Tenta cair de pé Ele já tá vendo Eita Se estabacou Mas tá tudo bem Ele conseguiu levantar E está pronto pra atualização Nós vamos atualizar ele aí Em 3 2 1 E tcharam Vejam só isso daqui Esse já é um Catnap muito mais malvado Ele já tá maior Tá mais magrinho E ele tá levemente assustador Uou Mas ele já corre muito mais rápido E pula muito mais alto Que maluquice é essa? Ai Uou Que doideira é essa? Olha só a força desse Catnap aqui Ele consegue jogar um carro longe E olha só quem nós acabamos de encontrar Um carro de bandidos Bora ajudar a polícia com esses bandidos malvados Toma essa Eita Não era pra bater no carro da polícia não Vem seus bandidos A treta vai começar Já jogamos o carro aqui por cima de dois bandidos Vem Toma essa E mais essa outra aqui Ah você tá atirando na gente Eita O Catnap tá devorando Bandido E tem mais um bandido aqui Vem cá que o Catnap tá com fome Galera eu acho que a polícia não gostou muito da gente ter devorado os bandidos Mas fazer o que? Esse Catnap nível 2 ele precisava se alimentar dos bandidos Ele tava cheio de fome E ele é o monstro Galera o Catnap realmente tava com fome Agora ele consegue jogar tudo muito mais longe Porque a fome passou Olha onde a gente jogou aquele carro e ele explodiu E aqui tem os policiais Olá seus polícias O carro de vocês tá aqui Vem aqui policial Vem você também Tentaram nos atropelar É sério isso moça Vem cá Olha esse poder incrível O Catnap é muito tenebroso Ele é capaz de explodir um carro com seu super poder E até mais de um carro né Pra ganhar mais experiência com o Catnap Nós precisamos invadir o Forte Zancudo Porque lá nós vamos conseguir 5 estrelas de polícia logo de uma vez Isso vai dar muito mais experiência Sai pra lá polícia Vocês nunca vão pegar a gente Pera aí O Forte Zancudo é pro outro lado Estamos fazendo uma trilha off-road Pra ver se a gente consegue despistar esses policiais Que estavam tentando furar o pneu da moto do Catnap Ainda bem que eles não conseguiram Eita, eu acho que o Forte Zancudo é logo aqui em frente E é mesmo É só a gente acelerar a motinho aqui E a polícia já tá vindo atrás Logo, logo conseguiremos 5 estrelas de procurado Que vai dar muita experiência Já invadimos aqui Só que os policiais aqui ainda não nos viram Acabaram de nos ver Agora o negócio ficou doido São 5 estrelas de procurado E tem até um tanque de guerra atrás da gente E o Catnap só tá com sua motinho aqui Desviando de todos os mísseis E acelerando demais Ihá Esse guarda aqui Ele é muito corajoso Ele acha que vai conseguir enfrentar o Catnap nível 2 sozinho E o Catnap acabou de liberar um novo super poder Ele joga espinhos nas pessoas Cadê os tanques de guerra? Eles ficaram com medinho? Pra vocês eu tenho um golpe especial Uou O negócio é doido Ele é capaz de destruir um tanque de guerra Com um único golpe E imagina só o nível 3 que já tá chegando E galera já chega do nível 2 do Catnap Eu quero ver o nível 3 logo de uma vez Por isso nós vamos atualizar ele exatamente agora A atualização vai acontecer em 3, 2, 1 E tcharam Vejam só isso daqui Já começou a chuva de meteoros E o negócio ficou doido Uou Agora sim o negócio ficou realmente insano Porque esse Catnap aqui Ele consegue ser mais forte do que o outro Vocês viram o que ele fez com aquele tanto de tanque de guerra E de carro Ele realmente virou um monstro E deixou até de noite aqui no GTA V O que ele fez com aquele tanto de tanque de guerra? O que ele fez com aquele tanto de tanque de guerra? O que ele fez com aquele tanto de tanque de guerra? O que ele fez com aquele tanto de tanque de guerra? Obrigado.